Olá, mais uma segunda-feira e estamos aqui com mais um conteúdo Quais os benefícios do silêncio? Conta pra mim Você sabe quais são os benefícios do silêncio? Quem fala pra caramba assim que nem eu? Compreende quais são os benefícios do silêncio? Eu já pude observar que quando a gente fala muito a gente ouve pouco E quando a gente ouve pouco a gente não consegue observar Qual a mensagem que o outro quer nos passar Porque é no silêncio que a gente aprende Mas é no silêncio que a gente pratica também As nossas ações não precisam ser faladas Elas podem ser somente exercitadas, praticadas, executadas Já ouviu falar que quem ama falar o amor Não é muito, vamos dizer, garantido De que aquele amor é verdadeiro A gente identifica o amor nas ações no silêncio Então, você precisa saber exercitar o silêncio O silêncio é tão importante pra aprender Quanto as ações, a comunicação Existem pessoas que aprendem mais nas ações Do que na própria escuta Na própria palavra, na própria palavra dita Mas o silêncio também ajuda a gente a ouvir mais A ouvir melhor E a compreender Mas no silêncio nós conseguimos ouvir A nossa própria mensagem A nossa própria intuição O que nós estamos querendo enviar pra nós mesmos No silêncio nós conseguimos ouvir E é no silêncio que conseguimos observar A comunicação das outras pessoas Como elas falam O que elas estão falando Faz sentido com a ação No silêncio você consegue observar isso tudo Mas se você só tá falando, 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 falando Você não consegue observar Então é muito importante o silêncio na vida da gente Conta pra mim Como é que anda o silêncio na sua vida Escreve aí nos comentários Tá tudo legal? Você tá conseguindo observar e controlar bastante o silêncio? Você tá conseguindo ouvir a sua voz interior? Você tá conseguindo se manter no silêncio Pra conseguir ouvir a mensagem Que o seu corpo manda pra você Que a sua intuição te manda O que papai do céu tá querendo falar com você É no silêncio que a gente consegue Não é? Você já percebeu que quando você faz aquela sua oração Só você e papai do céu Você consegue entender a mensagem De uma forma muito mais profunda É no silêncio que a gente consegue aprender muito Porque a gente observa mais A gente A gente A gente A gente A gente aprende com as observações das ações Com as observações Dos gestos Com as observações até mesmo da palavra A gente vai ouvir melhor O que estão falando Porque nós vamos focar Na mensagem que está sendo enviada Seja pela palavra Seja Lá de dentro Ou do coração Então é preciso manter o silêncio Conta pra mim Como é que tá o seu silêncio O que o seu silêncio tá dizendo pra você Porque às vezes o nosso silêncio grita Tem um livro de uma amiga minha Chamada Hush Não sei O que quer dizer silêncio em inglês Tá? Em que ela diz Elizabeth Navega Ela fala exatamente sobre isso Sobre o silêncio A importância da mensagem Que o silêncio manda pra gente Como Deus comunica com a gente Através do silêncio E como conseguimos entender A mensagem que ele nos envia Pelo silêncio E eu digo O silêncio A gente consegue observar Muito mais Como é que tá o seu silêncio? Você tá conseguindo observar? Você tá conseguindo aprender? Você tá conseguindo receber as mensagens? Conta Essa é a mensagem de hoje Sobre o silêncio Espero que você consiga Ter o seu silêncio Aprender com o silêncio E compartilhar o seu conhecimento Também com o silêncio E se esse vídeo Foi útil pra você Chegou No momento em que você precisava Ouvir essa mensagem Eu peço que você Compartilhe também Esse vídeo Pra outras pessoas Ouvirem essa mensagem Pra outras pessoas Poderem ter acesso As mensagens que eu deixo aqui Toda segunda e sexta Às 12 horas O sucesso É ser você Eu sempre faço aqui Algumas observações Pra que você possa alcançar O sucesso De ser você E eu desejo muito Que chegue Em maior número De pessoas possível Porque a minha filosofia De vida Eu quero compartilhar Com o maior número De pessoas possível Pra fazer Todos conseguirem Alcançar o sucesso De ser O sucesso De ser Você Então eu conto com você Pra compartilhar esse vídeo E pra chegar Com o maior número De pessoas possível Combinado? E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Porque afinal de contas Como é que o canal Vai dar continuidade Se não tiver inscritos? Nós precisamos Ter muitos inscritos aqui Ativa o sininho Porque quando o sininho Tá ativado O YouTube entende Que você gosta Desse conteúdo E ele vai encaminhar Pra você notificações Informando que vídeos novos Foram publicados Então você já sabe Que toda segunda e sexta Às 12 horas Vídeos novos Chegam aqui no canal Mas vai que você esquece Então o YouTube Vai lá e lembra você Então notifica aí Tá? Ativa o sininho Pra que o YouTube Saiba que você gostou Desse conteúdo E que você quer Ter mais informações Sobre os conteúdos Postados aqui No canal Andréa Moraes Eu espero você Na próxima semana No próximo vídeo Pra sempre a gente Estar aqui conversando Segundas e sextas Às 12 horas Ao vivo Ainda não Porque a gente Precisa chegar A mil inscritos Em breve sim Nós estaremos aqui Ao vivo E a gente vai poder Bater aquele papo Pelo chat Ok? Combinado assim? Então eu espero você No próximo vídeo Às 12 horas Que é Sexta-feira Sexta-feira Às 12 horas Você tem um encontro Marcado comigo Compartilha Deixa sua curtida Se quiser deixar Algum comentário Com alguma sugestão De algum tema Que você queira Que eu fale aqui Manda aí pra gente Porque é sempre Muito bem-vindo Sugestões E eu espero Que você compartilhe E se inscreva no canal Ok? Beijo Até sexta Maratona por aí Tem muita coisa Pra você assistir Pra você ouvir E pra você compartilhar Beijo Tchau 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 Tchau